A receita de hoje é pão de batata. Então os ingredientes são 3 xícaras de chá de batata cozida e amassada, meia xícara de açúcar, uma xícara de café de óleo, são 50 ml, uma colher de chá de sal, dois ovos, uma colher de sopa de margarina e um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, instantâneo. O 400 ml de leite morro ou, se vocês não tiverem esse copo de medidas, é 2 xícaras. Então são 2 xícaras de chá de leite ou 400 ml. 1 xícaras de trigo até dar pão. Então vamos começar. Óleo. Óculos, dá uma batidinha muito. E depois o ovo, no final, o ovo inteiro pincelado. Então, tem 2 ovos. A batata. 3 xícaras de chá de batata cozida e amassada, espremida. Meia xícaras de açúcar. Sal. Maravilha. Se fosse essa aqui, ó, pode bater no liquidificador. Eu vejo como é. Tem um problema do liquidificador. Então, vou misturando tudo. E aí, óleo. E aí, óleo. misturando tudo, depois tem que soltar a massa vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui agora, agora, vai amascando, vou abrir um saquinho de trigo, vamos ver quanto vai de trigo, vou abrir um saquinho de trigo, aqui que eu abri a colecita do trigo, vou pôr mais, mais uma xícola, então até agora foi um quilo de trigo e mais uma xícola, se vocês vão usar o fermento fresco, vocês vão usar 30 gramas, eu usei o seco, o seco é 10 gramas, agora está quase boa, vou jogar um pouquinho na minha mão, e aí 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 então até agora foi um quilo e duas xícaras de trigo e mais meia xícara com essa, então mais duas xícaras e meia, é isso que eu sempre falo, farinha aos poucos, e aí e aí a gente amassa essa massa aqui, uns 10 minutos amassando, depois deixa crescer por uma meia hora e aí o pão de batata ele depende muito da batata, então se for uma batata que vai ter muita água, batata vai mais trigo, às vezes se você pegar uma outra batata mais sequinha vai menos trigo então sempre o pão de trigo aos poucos ó minha massa já tá boa agora é deixar ela crescer por meia hora vocês viram então foi um quilo e meio, foi um quilo de trigo um pacotinho fechado, um quilo de trigo e mais duas xícaras e meia de chá mais duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo agora é só deixar descansar descansar 30 minutos depois de meia hora pode moderar vocês fazem assim ó, pode tirar o ar da massa fica junto tá ficando carinha vou fazer modelar vocês modelam do jeito que vocês quiserem fazer um recheio vocês podem fazer um recheio também vocês podem rechear esses bolinhas, tá vendo? você pode pegar você pode pegar um pedaço de massa assim você pode pegar um pedaço de massa assim por uma forma você pode pegar um pedaço de massa assim pode abrir queijo queijo só de queijo sei lá, o que vocês quiserem é muito bom o recheado também aqui eu vou fazer sem mexer e vocês vocês podem enrolar o pão e vou fazer bolinhas vou continuar fazendo vou continuar fazendo você fica virando o trigo na mesa pra não grudar fica virando o trigo fica virando o trigo na mesa pra não grudar agora ele terminou agora agora é só pincelar eu pincelo o ovo inteiro e deixar crescer até dobrar de volume o trigo já assou olha a parte dele deu essa forma essa deu essa tá vendo? essa aqui eu pincelei o ovo tá vendo? essa aqui eu não pincelei o ovo olha a diferença, tá vendo? esse tá sem pincelar o ovo o ovo batido que eu pincela esse eu não pincelei e nesse eu pincelei é a diferença ele é mais bonito esse também ó esse também eu pincelei o ovo é muito fofinho olha como que fica olha como que fica até a próxima receita até a próxima receita e aí